Deste ano já vamos para a oitava edição do programa Escola de Verão. Os programas são para crianças do quinto ao nono ano e do nono ao décimo segundo ano. O programa estrutura-se em programas educativos e programas recreativos. O programa educativo tem o objetivo de dar a conhecer o ensino superior e de captar alunos para o ensino superior e o recreativo tem como objetivo dar a conhecer a todos os participantes da escola de verão, os municípios, a parte cultural de cada município e a parte recreativa. Por vezes é um desafio especialmente para nós que nunca tivemos este contato com jovens e com crianças e é, digamos que é uma oportunidade única. Por vezes é mais complicado, mas é bom para nós porque acabamos por ficar com uma experiência diversa e longe da nossa área de especialização que é a realização em estúdio e que é a comunicação e design multimédia. Eu já tinha uma ideia de fazer alguma coisa relacionada com a comunicação, porque eu gosto de facto desta área e então vim experimentar só para ver mais de perto como é que funciona e ter assim uma ideia mais específica. Eu já tinha intenções de fazer alguma coisa relacionada com entretenimento, fazer as pessoas rir, entreter as pessoas, por isso é que eu vim para este curso e está cada vez mais a afirmar as minhas ideias que é isto aqui é que eu devo fazer. Nós somos apoiados pela Fundação Altice, que acredita no projeto educativo do programa Escolas de Verão e para além da realização de estúdio televisivo, tivemos um curso de língua gestual portuguesa, Mãos que Falam, um curso de teatro, Coimbra Meu Amor, multimédia também a jogos e paradigmas digitais, turismo, agências de viagens, no desporto o movine, expert, na animação socioeducativa o empreendedorismo e portanto assim mostramos como é que funcionam os cursos, as áreas e podemos também dizer que já temos alunos a frequentar a Escola Superior de Educação das edições anteriores em várias licenciaturas.